Bom, você deve estar curioso e curioso pra saber o que eu achei da D2 Brasil, né? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Acompanha aí. Fala, pessoal! É o seguinte, esse vídeo que você vai assistir agora eu gravei direto no hotel que eu tava em Curitiba, tá? Eu já vou soltar ele pra vocês, mas antes eu não posso esquecer de dar os parabéns, cara, pra Elefante Skin e pro Fábio Pauveli que trouxeram esse evento maravilhoso pro Brasil, cara. Era um evento mais que necessário pra nossa comunidade. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Vocês mandaram muito bem. Assistam até o final o vídeo que tem alguns convidados especiais que tem um recado também muito especial pra vocês. Assiste até o final. Bora pro vídeo. Fala, pessoal! É o Eder Xavier aqui. Hoje num cenário diferente. Tô aqui no hotel em Curitiba ainda. Hoje é sábado. A D2 aconteceu quinta e sexta-feira. E agora tô aqui nesse cenário não muito preparado. Mas é isso. Tô indo embora daqui a pouco. Mas eu queria deixar esse momento fresco, que eu tô com a memória fresca, e falar pra vocês o que eu achei desse evento da D2 Brasil. No final eu vou dizer qual foi a minha impressão. Eu vou falar um pouquinho pra vocês como foram as apresentações e o que que eu achei de cada uma delas. Na quinta-feira começou o evento às dez e meia da manhã. E aí teve uma palestra que eu perdi. Putz, eu fiquei muito triste de ter perdido. Deixa eu explicar pra vocês. Eu moro em Porto Alegre. Eu tive que me deslocar de Porto Alegre até aqui. E eu só consegui me deslocar na quinta-feira. Então eu saí de Porto Alegre. Eu vim de carro pra cá, pra Curitiba. São sete horas, oito horas de viagem. Acabei perdendo, pessoal, as palestras na parte da manhã da quinta-feira. E tinha um cara que eu queria ver demais, que era o Jonathan Forment. Cara, eu acompanho o trabalho desse cara no Instagram. As coisas que ele faz pra render de produto imobiliário, sensacional. Vou deixar até no Instagram aqui do Jonathan. Se você não conhece, vá conhecer. Sensacional o trabalho dele. Perdi a palestra. Eu não sei qual foi o assunto que ele falou. Mas, enfim, a gente trocou contato. O Jonathan, daqui a pouco vai ter várias novidades aqui no canal. O Jonathan é um dos caras que provavelmente vão fazer questão de bater o papo aqui. Perdi, mas dá uma olhada no Instagram dele, no trabalho dele, que vocês vão ver o que é o trabalho desse cara. Bom, e também teve duas palestras pela manhã que eu também perdi. Que foi da Dagmara, da Digital Bunch. E também do Clayton Oliveira, se eu não me engano, que ele falou alguma coisa sobre processo, arte. E eu acabei perdendo essas duas palestras que rolaram pela manhã. Porque eu acabei chegando só, era duas horas da tarde e estava no final da palestra do Ander Alencar. Que eu acabei perdendo. Era uma palestra que eu queria ver, do Ander. E acabei perdendo a palestra do Ander, cheguei no finalzinho. Mas, cara, eu fui recompensado por esse finalzinho, por essa primeira parte que eu perdi. Porque, cara, eu vi uma palestra, assim, ó. Uma apresentação sem-sa-ci-o-nal. Milton Menezes, da Light Farm. O que que foi a apresentação desse cara, meu? Primeiro, deixa eu registrar aqui que ele criou uma confusão. O Milton Menezes criou uma confusão alvoroço. Porque, cara, ele mostrou coisas que ele tem feito com o Unreal. Meu, que apresentação... Eu não sei dizer o que que foi... Eu não digeri muito bem o que que foi essa apresentação aí, né, cara. Porque foi uma apresentação maravilhosa. Porque eu senti que não foi uma... Foi tão desleixado, no bom sentido, cara. Foi tão à vontade, foi tão... Ah, galera, eu vou mostrar uns negócios pra vocês aqui e espero que vocês gostem. E foi um soco na barriga, cara. As coisas que ele apresentou ali, que ele tem feito... Ele mostrou muito sobre a pipeline dele hoje, na Light Farm, Utilizando o Unreal Engine. E o que que ele tem feito desde então? A história se resume da seguinte forma. Se eu não me engano, em 2020, é isso mesmo. 2020, se eu tiver errado... Milton, comentem aí se eu tiver errando alguma coisa, pessoal. Quem participou, comenta aqui, tá? Mas eu acho que foi em 2020. Ele teve o primeiro contato com o Unreal. E ali, já nos primórdios, ele começou a criar uns testes, uns filmes sensacionais, cara. Assim, eu tô falando pra vocês que o negócio é bizarro. Eu vou, inclusive, até ver se eu acho algumas coisas que ele me mostrou, que ele mostrou lá na palestra. Vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem. E depois, já tava todo mundo em choque, ele não satisfeito, ele mostrou um filme do Senna. Que ele fez também nessa época de testes, de uma corrida do Senna em Mônaco. Cara, eu espero que eu tenha encontrado o link. Eu espero que esteja mostrando alguma coisa pra vocês aqui. Do que que é esse filme, o nível de realismo que eles conseguiram. Cara, assim, é o que eu falei pra vocês. Ainda tô digerindo o que eu vi nessa apresentação. E Milton, cara, parabéns, velho. Parabéns. Tu não sabe o quanto me inspirou, enfim. E eu tenho certeza que inspirou muita gente ali a sair da caixinha e procurar novas soluções. Milton Menezes, cara, memorável a apresentação dele. Mr. Senna, o que aconteceu em Mônaco? E pra fechar esse dia de quinta-feira, teve uma rodada de discussão sobre... Uma rodada importante, né? Sobre as mulheres no Arquivis. O que é bem legal, né, gente? Eu vejo hoje... Lá na Neurão, a gente tem percebido muito isso. Muito mais mulheres aparecendo no mercado de Arquivis. O que é muito legal. E se tu for mulher e estiver assistindo, bota um... É nóis, ou sei lá, um Girl Power. Ou qualquer coisa aí nos comentários. Porque, cara, mulherada dominando. E uma palestra em torno desse assunto pra fechar o dia. Bem legal também. Bom, e aí vamos pra sexta-feira, que foi ontem. Aí sexta-feira eu consegui, tá? Desde o início, né? Sexta-feira eu consegui acompanhar todas as palestras. E a primeira palestra, muito legal. Matheus Gaiti, da Architecture Hunter. Pra quem não conhece... Tu não conhece Architecture Hunter? Bom, tá aí, aparecendo pra você. Eu acho que é só o maior Instagram sobre arquitetura... Enfim. Do mundo, se brincar. E aí ele falou bastante sobre como nasceu a história do Architecture Hunter. Como nasceu essa ideia. Que nasceu em 2013. Criando ali um perfil no Instagram, sem muita pretensão. O que que se tornou nos dias de hoje. Então, a palestra falando muito sobre a importância das redes sociais. Sobre você criar conteúdo. Como crescer no digital. E ele mostrou bem como foram nascendo os novos braços da empresa, né? Que antes era só perfil no Instagram pra coletar referências. E hoje se tornou uma empresa de verdade. Criadora de conteúdo. E que consegue empreender no digital. De forma bem... Cara, foi uma palestra muito legal. Curtiu demais. Vou deixar aqui pra vocês o perfil do Architecture Hunter. O Matheus também, cara. Que mandou muito bem na apresentação. Bem legal. Essa primeira apresentação da sexta-feira. Bom, e aí depois dele, eu acho que veio uma das apresentações mais aguardadas, né? Que era do Alberto Berga, da Berga e Gonzales. Cara, e aí a palestra dele... Bom, eu sou fanzaço da Berga e Gonzales, né, cara? As imagens deles... Enfim, Berga e Gonzales dispensam apresentações. Mas ele trouxe uma abordagem muito legal, cara, sobre Storytelling. Como que eles abordam um projeto. Como eles contam as histórias. Tem um exercício muito legal, cara, assim, ó. Que ele sugeriu durante a apresentação. Que era uma imagem linda. E eu vou ver se eu encontrar essa imagem da Berga. Eu vou colocar aqui pra vocês verem essa imagem. Enquanto eu tô falando aqui. Se eu não achar, se eu não tá vendo, tá tudo certo. Mas é o seguinte. É uma imagem belíssima. Onde ele... É uma imagem de uma piscina. Onde a altura do observador é como se você estivesse sentado em uma poltrona ali. Observando aquele espaço. E ele sugeriu esse exercício. Tipo, tu tá nesse espaço. Eu vou dar dez segundos de silêncio. E vocês me digam. Quais sons vocês estão ouvindo agora? Se coloque nesse espaço. E, cara, foi uma experiência mágica, cara. Porque é como se tu tivesse ouvindo os passarinhos. A sensação que a imagem passa. Como se você estivesse ouvindo os passarinhos. A água da piscina. A fonte da água. Sabe? E talvez algumas abelhas por ali. E aí ele trouxe muito essa pegada do... Cara, que história que tu quer contar com uma imagem? O que que tu quer que teu cliente sinta ao ver a imagem? A importância disso é que nasce desde a criação do ângulo até... É isso. A sensação que tu quer passar. Maravilhosa. E ele passou um filme lá, cara. Que eu achei muito bom. Chamado Bonnie Clyde. Pra quem conhece a história de Bonnie Clyde. É meio controversa essa coisa de usar esse nome em um projeto. Mas ele explicou o motivo. Porque foi bem ousado. E um filme sensacional. E se eu encontrar ele, eu vou deixar aqui nas descrições pra vocês. Então, essa apresentação ainda vai ver o Gonçalves. Alberto Berga. Maravilhosa. Bom, depois do Alberto Berga, Já veio o Neymar do 3D. O guri de ouro do 3D. Esse cara... Esse guri tá voando. O Eliton Franzão. O que que eu vou falar da apresentação do Franzão, cara? Meu, o Eliton Franzão... Se tu não conhece, esse guri ganhou o CG Awards de 2023. Eu já vinha vendo as imagens dele. Já vinha um tempo já. Essa coisa dele postar no fora aqui. Eu tá pro lado. Já vinha fazendo um burburinho. E, cara, ele mostrou essa coisa na apresentação dele. Ele trouxe essa importância. Tem um livro que eu li que é... O Poder do Tempo Livre. Eu acho que é isso. É alguma coisa o tempo livre. É que eu não tô em casa agora. Mas eu vou deixar aparecendo pra você aqui. E a apresentação do Franzão me lembrou muito o que esse livro diz, cara. Que é o seguinte. O que que tu faz pro teu tempo livre? A gente tem essa coisa do tipo... Pô, tô na correria. Trabalho. Ai, terminou o meu trabalho. Eu quero desligar o PC. Não quero fazer mais nada. E ele tava nessa pira de cara... Como eu tenho tesão de fazer o que eu faço? Então... Ou como que eu saio da rotina do 3D... O 3D que eu tô fazendo, isso aqui, blá, blá, blá... Pra atender os clientes. Como que eu mantenho essa chama acesa, né? E aí ele falou essa coisa de criar um portfólio pessoal. E essa coisa de criar um portfólio pessoal... Os frutos que isso trouxe pra ele. Cara, foi muito inspirador. E sem contar, cara, que esse guri tem um talento raro de achar. Raro de achar. É, foi muito inspirador. Franzão. Tá no meu coração. Quero te ver por aqui. Quero te ver por aqui. A gente vai bater esse papo ainda. E, cara, deu prazer de ver... Sabe? Esse cara super talentoso. Mostrando ali tudo que ele é capaz de fazer. Baita apresentação, cara. Curti demais. Aí a gente sai do guri, do guri do 3D, o Neymar 3D. Para um dos dinossauros do 3D. Um dos fundadores desse mercado. Vitor Hertal. Um dos grandes mestres. Que, cara, trouxe essa coisa. A história dele. A história dele no Arquivis. Que se confunde com a história do nascimento do Arquivis. De todo esse mercado que surgiu. E a jornada de um brasileiro que foi se aventurar no exterior, né? Empreender no exterior. Trabalhou na Nescape, que é um dos maiores estúdios de arquivis do mundo. E aí ele conta essa trajetória. Enquanto ele trabalhava na Nescape. Na Squid Hopper também. Que é uma empresa australiana. Bem importante para o nosso mercado. E ele trouxe muito dessa visão da vida dele, cara. Assim, ó. Foi uma palestra muito sobre reflexão. Essa coisa de... Como é que eu posso dizer? De talvez desmistificar essa coisa que a gente tem de... O sonho de morar lá fora. E que todo artista quer ir lá para fora. Porque lá fora é melhor. Não sei o que. E blá blá blá. E ele trouxe uma perspectiva de... Cara, talvez não seja. E o porquê de tudo isso. Sobre a história dele. Essa coisa de ter... Cara, os projetos que ele apresentou lá. Isso é coisa... Casca gigantesca. Um trampo de verdade, gente. E o quanto isso consumiu ele. O quanto isso estressou. E como ele preferiu desacelerar as decisões que ele foi tomando na vida. Para ir para um lugar mais seguro. Hoje em dia ele mora no Brasil. Contou... Dividiu um pouco dessa trajetória dele. Mostrando os trabalhos que ele fez. Desde o início. Foi uma palestra muito legal, cara. E muito de reflexão. Assim, tipo... Entender melhor o mercado. Quais os objetivos que tu tem para a tua carreira. E considerar mesmo, assim... Esse sonho que tu tem. E se ele é tudo isso mesmo. Ou de repente, cara... Não seja morar no exterior. Ou viver no exterior. A experiência. Ele trouxe muito essa coisa da experiência em diferentes culturas. O quanto isso é importante. O quanto isso foi rico para ele. Mas que no fim das contas, cara... Tu é só um artista 3D. Seja aqui no Brasil. Seja nos Estados Unidos. Seja onde for. E o quanto isso impactou a vida dele. E as decisões que ele foi tomando. Muito legal, cara. Apresentação para você refletir. Pensar sobre carreira. Vida. Curtir demais. Ertalzão. Também quero te ver por aqui. Logo, logo, hein? Tamo junto. Após a apresentação do Vitor. Teve uma roda de conversa sobre diversidade cultural. Essa troca em diferentes países. Onde a galera vai ter um papo sobre isso. Diferenças culturais. Como que é trabalhar com diferentes horários. Palestra bem legal também. Algumas dessas palestras foram em inglês. Então, para quem não entende inglês ficou meio perdido. Embora tivesse um fone lá com tradutor. A organização do projeto do evento foi muito legal, cara. Muito legal de verdade. E teve essa última apresentação do dia falando sobre diversidade cultural, como que é trabalhar com diversos países ao mesmo tempo. Bem legal. Cara, depois disso teve um lance muito engraçado, cara. Que foi uma batalha de modelagem que rolou lá que era... Olha o que os caras fizeram. Dois PCs e ficavam dois artistas disputando. Pegavam a referência. Vai, valendo. E a cada quatro minutos eles davam um shot pro cara beber. E tipo... E era isso. Agora vai, isso aqui é bababá. Imagina. Uma hora disso, galera. Foi muito engraçado, mas legal, cara. Foi que a Bruninha ganhou. Bruna Galtério. Ah, não tinha que ser gaúcha, cara. Parceiraça aqui também. Ganhou. Fiquei muito feliz. Foi um negócio inusitado, engraçado. Bem legal, cara. Bom, depois de tudo isso teve um happy hour que... E aqui eu já vou trazer um pouco das minhas impressões, cara. O que eu achei aí da D2? Cara, eu vou dizer pra vocês que eu achei muito bom, cara. Muito bom, de verdade. Por quê? É óbvio que todas as apresentações foram muito legais. Eu gostei da organização do evento. Foi exemplar. O lugar, cara. O Museu Oscar Niemeyer. Um lugar lindo, sensacional aqui em Curitiba. Ou seja, tudo muito bacana. Mas assim, ó. A experiência, olho no olho, conhecer as pessoas. Todo mundo que eu encontrei lá. Se eu te encontrei lá, cara, deixa aqui nos comentários. Mas sabe essa coisa que tu tá me vendo aqui e nunca me viu? E eu nunca tive o prazer de te conhecer também, cara. Um evento desse propicia esse tipo de coisa. Conhecer as pessoas. Criar contatos. Networking. Essa parte do evento, cara, foi sensacional, cara. Essa experiência de sair da tela, cara. Sair da tela. Sabe isso aqui? Sabe essa parada aqui que tu tá me vendo agora, nunca me viu? Eu também nunca te vi. E um dia a gente poderia se encontrar e trocar uma ideia. E tu contar um pouco da sua história pra mim. E a gente dá risada junto. Isso é o que esse tipo de evento proporciona. Então, cara, parabéns pra todos os organizadores. Foi demais. Aconselho a todos irem nas próximas edições. Porque foi essa parte do networking. Conhecer a galera. Poder trocar uma ideia. Foi muito, muito, muito rico. Muito legal, né? Muito legal ter visto velhos amigos que eu não via há muito tempo. Pessoas novas que eu conheci. D2, muito legal. Se tiver ano que vem, dá um jeito de ir. Que vale muito a pena. Oi, Adair. Bom dia. It was great meeting you, man. We are now in Curitiba Airport on our way to Sao Paulo. We have a 25-hour flight in front of us. We're going to Doha, then Dubai for a business trip. And we just want to stay here. And enjoy Curitiba. Enjoy Curitiba. We loved Brazilian people, you know, the way they received us. The food was amazing. And the conference, yeah, the atmosphere, the conference was, honestly, I can't believe how good this conference was and the impact that I feel we had in the local community. People were super happy. We had a lot of fun. I have no words and I have no voice because of all the screaming and all the, you know, the happy times that we had together. And we're definitely looking to make it happen again in 2025. I hope that you enjoyed the presentation, the world-class content that Dagmara was able to bring on stage. People were very happy about your presentation. The feedback was amazing. A lot of people came up to you. About all the speakers, about all the, you know, the value that they got from the presentations and from the talks. So I think, yeah, it was amazing, right? Look, everybody who's watching this, my only suggestion to you is in 2025, we're going to be back in Curitiba. Be there. Don't miss it. It's going to be freaking awesome. All right, have a good one and good luck to us.